Olá, sabe como atirar com arco flecha? Sabe como segurar e puxar a corda? Eu vou te mostrar os três dedos, a mão de gancho ou hooking, a forma correta de segurar a corda. Bom, são três dedos, indicador médio anelar, dedo indicador acima da flecha, o médio anelar abaixo, com pequeno espaço, um pequeno afastamento com a flecha para não pinçá-la, não pressioná-la e desviá-la na hora do tiro. Na primeira falange, na primeira dobra ou um pouco mais para a ponta, nunca para dentro. Aí é só dobrar a ponta e puxar. Se a pessoa aperta os dedos, principalmente quando a corda é puxada, vai virar um vértice, vai espremer os dedos contra a flecha, é natural a flecha cair do apoio, do rest. Então deixe um pequeno espaço e crie um padrão para repetir sempre igual. A questão importante é que a mão deve estar alinhada, alinhada com os dedos, alinhada com o punho e antebraço, sem fazer ângulos, entende? Não deve fazer ângulos. mais alinhada para depois soltar da maneira mais correta, mais alinhada também. Assim você terá maior precisão no tiro. Bom, o princípio é isso. Querendo mais, assista os próximos vídeos. Veja aqui nas sugestões, nos comentários, detalhes de mais vídeos para você aprender muito mais. Ou venha aqui fazer a aula comigo diretamente. Te aguardo. Vem comigo.